Música Glória a Deus! Quando eu falei que só eu descobri que eu tenho uma música que eu tenho acabado ainda Eu estou falando, você vai te pular Desculpa aí, você vai te pular É festa Padre, a gente está junto já há seis anos O grupo está um pouco de paz do hoje, não é irmão? Quem disse que não vai passar no prêmio maior, não é irmão? Hoje está um pouco menorzinho E agora o povo com a gente está dando a entender que é Deus que está fazendo o negócio aqui Então eu vou confiar no amor do Senhor Amém, queridos? Esse é o lugar onde está o Senhor Nós podemos sentir a presença do Senhor Pelo que já foi dito, pelo que já foi cantado A gente ouviu canções belíssimas Nós ouvimos palavras belíssimas também E esse lugar se enche agora do Senhor E nós queremos continuar Enchendo esse lugar de graça e de glória Cantando canções de glória do Senhor Porque Ele merece Amém? Vamos adorar ao Senhor Santo Deus O único é eterno Terra, amor, a graça em mim O amor desceu E minha vida encheu E meu ser a Ti cantou É o som de glória do Senhor 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 Vem me espiritual Vem me espirá Luz em meu sonho Veio a Ti a me resgatar Vem me espirá Muitos a cantar É o som de glória a Ti Senhor Vai encher o céu Faz brilhar o meu ser Com canções de glória a Ti Senhor Que o som desta forte canção As correntes se querem a vir O céu a cantar o amor Em alto Porque minha alma vai se plantar Da minha alma o rio vai voar Minha vida cesta uma canção Amém Muitos a cantar o amor Sozinha a ver Com canções de glória a Ti Senhor Com canções de glória a Ti Senhor Com canções de glória a Ti Senhor Glória a Deus Glória a Deus Ele merece o seu aplauso Ele merece muito mais Ele merece a sua vida Ele merece o seu louvor Ele merece o seu erro Quando eu penso Eu fico pensando em Deus Sabe Lú Ele se levantando Lá do trono A gente sempre começa assim E aí Ele olha a humanidade E fala Eu quero presentear o mundo Deus Não economizou No presente Eu não estou falando do céu não Certo? Eu não estou falando do céu Eu não estou falando da sua casa Do seu trabalho Do seu comunidade Não é disso O melhor presente Que Deus poderia nos dar Foi Jesus A glória Pensa nisso Eu fico pensando Às vezes Às vezes a gente mexe Sabe que é difícil Para um monte de coisas Tipo Ah Tem que pensar Eu Tem que pensar Que ela não vou Mas se Deus Ele nos presenteou Ah Mas ele fez isso E ele fez a palavra Foi um presente Foi o melhor presente Que o pai poderia Te dar para o filho O filho Adotado E essa canção Que nós iremos cantar Ela Lembra o momento Do Calvário Uma canção Que você conhece Que eu queria te convidar A cantar conosco Lembrar quando Jesus No dia de semana Ele se entregou Por você Se entregou Com mim E aí a gente fica Medindo Esforços Ah Tem que ir para o ponto Está chovendo Tem que ir para o ensaio O rei A gente é chato Deus te deu o melhor Que ele tinha E se o seu melhor For ir para o ensaio Vá para o ensaio Então querido Fique com essa palavra Jesus Deus te deu o melhor Que ele tinha Que era seu filho E nós Que vamos dar o Senhor Amém? Amém? Amém Música No jeito seu ali foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Quando vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, nos suportou Ele carregou a nossa cruz E em escravos das mãos Seu povo a sofrer Naqueles momentos de louco Ele começa a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados suspiram no seu rosto Ao sofrer o amor da multidão E Jesus a olhar aquele céu azul É joia e misericórdia O seu perdão Ele tanto amou, nos suportou Ele carregou a nossa cruz Vem escravos das mãos Seu povo a sofrer Naqueles momentos de louco Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Seu povo a sofrer Naqueles momentos de louco Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Seu povo a sofrer Naqueles momentos de louco Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Vem escravos das mãos Aleluia! Ele ama o frio, a chuva, salve com os heróis ao sol, a querida. E sorri de alegria, quando as lutas batem na rocha com a harmonia. Quando a criação se olhe pra louvar em majestosa sinfonia. Mas o que eu quero ouvir é a canção dos exibidos. Foi o Deus de missão, e é que são as vozes mortes. Os filhos com sangue ele comprou, louvor com canções de amor. Nada mais ele quer ouvir, nada mais suave, é o que prefere ouvir. Ele ama ouvir os anjos, quando dizem santo, santo é o poder. Santo, santo, santo é o poder. Morais canto em harmonia, exaltando ao Senhor o grande é o sol. Aleluia! Aleluia! Ouça! Aleluia! Jesus diz no silêncio, fala que esta alma se pode a cantar. E milhões de anjos ouvem, mandar uma nova exclamação extra. O que prefere ouvir é a canção dos exibidos. Quando temos eleição, ele em suas vozes fortes. Os filhos com sangue ele comprou, louvor com canções de amor. Nada mais ele quer ouvir, nada mais suave, é o que prefere ouvir. Não é somente em harmonia aqui, é de sua atenção nem expressões mais disponíveis. Mas em quem vai ouvir? Mas quando o coração é meu, liberto pelo trabalho é de sua voz. Mas o que prefere ouvir é a canção dos exibidos. Quando temos eleição, ele em suas vozes fortes. Os filhos com sangue ele comprou, louvor com canções de amor. Nada mais ele quer ouvir, nada mais suave, é o que prefere ouvir. santo, santo! Aleluia! Santo, 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 Aleluia, Aleluia Amém Amém